Oi, sou Luiz Carlos Dutra, sou sócio da FSB Consumo, um agente de comunicação. Eu fiz a minha carreira ao longo dos anos em empresas de marketing e comunicação, como a Unilever, a Johnson & Johnson. Aparecei por outras empresas também que não tinham essa característica, mas fui lá desenvolver a área de comunicação e marketing, como na Votorantim, a Adalquímica. E o que eu acho mais legal é a transformação que a gente está tendo no mercado. A área de comunicação sempre teve uma relevância, muito focada em propaganda, em marketing, em relações públicas, mas sempre foram disciplinas muito separadas. A transformação que a gente teve na última década, especialmente com as redes sociais, modificou completamente essa dinâmica, trazendo uma integração e uma dinâmica muito mais forte. Então, talvez seja, se não a maior, uma das melhores áreas de oportunidade para desenvolver uma carreira, para fazer uma transformação, para se transformar. Eu mesmo estou me transformando todo dia. Imagina as pessoas que vão optar por uma carreira, que queiram ver um novo desafio, que combine conhecimento, dinâmica e desafios mais futuros para se estruturar uma carreira. Poucas empresas ou poucas áreas têm essa oportunidade como comunicação. Então, eu acho que é um momento muito oportuno para levar essa área, considerar-se como uma hipótese de carreira, de conhecimento, mas sempre combinando entender essa dinâmica, entender o mercado e se aprofundar em conhecimento e procurar as melhores ferramentas e as melhores formas de se preparar e estar apto para encarar esse desafio e fazer a diferença.